Muito bom dia, doutora. Estou recebendo aqui no nosso estúdio, doutora Adriana, que sempre traz aí dúvidas esclarecedoras pra gente. E sobre esse tema, né? A gente vem vivendo um mês de combate à prevenção ao câncer. E eu já queria começar com a seguinte pergunta, doutora. Que benefícios são esses que são assegurados pra essas mulheres? Muito bem, Suyane. Em homenagem ao Tubro Rosa, eu também vim toda de rosa. Você está de rosa e as mulheres que passaram por aqui também estão de rosa, né? Mas isso é apenas pra enfatizar a necessidade que temos de procurar o serviço público para as mulheres tentar reduzir esse dado alarmante de câncer de colo de útero e câncer de mama. Bom, que direitos tem essa mulher paciente oncológica? Bom, a legislação previdenciária, ela possibilita que mulheres que estejam incapacitadas de trabalhar por conta de qualquer enfermidade, e o câncer é uma enfermidade, se essa mulher não tiver como trabalhar e se ela for segurada da Previdência Social, Suyane, isso é que precisa ficar claro. O que é segurada da Previdência Social? Aquele que tem algum vínculo com a Previdência, seja como contribuinte individual, autônomo, pagando, seja como dono de casa facultativo, desempregado facultativo, estudante facultativo ou empregado de carteira assinada. O fato é que essas pessoas, quando elas estão doentes e não têm condição, estão no período que se chama período crítico da doença, elas podem sim se afastar para receber ou um auxílio doença, ou um auxílio doença que hoje é chamado benefício por auxílio por incapacidade temporária. Se elas não tiverem condições de se recuperar, elas podem ser aposentadas por invalidez. Se porventura a mulher é uma mulher de baixa renda, ela não pagava a Previdência, ela também pode se habilitar num BPC, para isso ela precisa procurar um CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, fazer o seu cadastro e comprovar a sua necessidade deste auxílio, que é perfeitamente possível. Bom, e aí vem os outros direitos, Suyane. A paciente oncológica, ela tem direito a ter o seu tratamento garantido pela rede pública, com um prazo bem, digamos assim, mais urgente que os demais, porque quando ela é diagnosticada, ela tem por lei até 60 dias para ela começar o tratamento, viu? Pelo Sistema Único de Saúde. Então, foi diagnosticada com câncer, ela tem até 60 dias, né? O serviço público tem até 60 dias para começar o tratamento efetivo dessa mulher. Pessoas também de baixa renda têm garantido o tratamento fora do domicílio, que é chamado FTFD, que é o tratamento fora do domicílio, que deve ser prestado pelas prefeituras. Mulheres que moram na zona rural, mulheres que não têm condição financeira de bancar esse tratamento, elas precisam ser atendidas. E a isso, Suyane, eu quero aproveitar aqui e falar de uma experiência que eu vivi recentemente numa cidade do interior, bem distante da capital mesmo, quase mais de 500 quilômetros da capital. E essa mulher dizia que lá a prefeitura tinha essa ambulância que fazia esse serviço, mas como ela era do partido oposto, infelizmente não fazia esse serviço para ela. O caso dela era autismo, né? A prefeitura não disponibilizava esse veículo para o filho dela fazer isso, porque ela não era, digamos... Aliada. Aliada ao prefeito. E aí, essas pessoas, se você está nessa condição, você precisa procurar o Ministério Público, você precisa fazer a denúncia. Por quê? Porque essas iniciativas, elas são do governo federal, elas são iniciativas que têm uma amplitude nacional, então deve sim ser aplicado a todo cidadão que precisa desse serviço. E outros benefícios, Suyane, como isenção de imposto de renda para os aposentados por câncer. Muita gente já me procurou dizendo assim, ah, doutora, eu tenho câncer e agora eu quero fazer a isenção do meu imposto de renda. Não, pessoal. Quem tem, infelizmente, câncer e ainda está na ativa ou não se aposentou, mesmo que esteja recebendo um benefício, esta pessoa não tem direito à isenção de imposto de renda, a não ser aquele que já se aposentou, tá? Pode sacar o FGTS, Suyane, ou seja, a mulher ou o homem que foi acometido de câncer e ele era um empregado, digamos, e já tinha alguns anos, ele pode, uma vez diagnosticado com câncer, ele pode procurar a Caixa Econômica Federal, né? Vai levar lá o relatório médico para fazer o levantamento. O PIS, PASEP também é possível. Então, assim, existe uma série de direitos, tem prioridade na tramitação processual. Imagino que você está com esta enfermidade e vai precisar demandar judicialmente, não só judicialmente, como administrativamente. Um exemplo claro, você é diagnosticado com câncer e você precisa resolver um problema cartorário. Você tem prioridade, tá? Mesmo que naquela plaquinha que só bota gestante, idoso, cadeirante, tudo mais, o paciente oncológico tem prioridade. E existem outros direitos que vão além destes, mas que são regulados pela legislação local. O que isso quer dizer? Existem municípios que dão o passe livre para o paciente, para o seu acompanhante. Existem municípios que não têm isso. Existem municípios que concedem a isenção do IPTU, tem municípios que não concedem. Então, existem alguns direitos, Suyane, que vai depender muito do município, certo? Mas esses direitos anteriores que eu falei, eles são de âmbito nacional. Então, tem que ser aplicado a todos. E caso da pessoa, doutora, que está pagando uma prestação de apartamento, ou seja, de qualquer outro bem de imóvel, como fica isso? Muito bem, Suyane. É muito comum, e eu quero aqui desmistificar essa lenda urbana, que é assim, a pessoa morreu, as dívidas são quitadas. A pessoa está diagnosticada com câncer, a casa já vai ser quitada. Não é assim que funciona, tá? Existem seguros no ato do contrato que uma vez sendo celebrados, uma vez você concorda em pagar esses seguros, aí sim. Por exemplo, você faz um financiamento de uma casa própria, e aí você concorda em pagar o seguro que garante que em caso de invalidez, em caso de morte, a casa está quitada, o apartamento está quitado, ótimo, vai estar quitado. Agora, se você não assinou esse seguro, não vai estar quitado, e você vai morrer e o débito vai ficar para os herdeiros, tá? Então, da mesma forma, é o paciente oncológico. Se ele adquiriu um apartamento, comprou uma casa, financiou, foi diagnosticado com câncer, não quer dizer que imediatamente a casa vai estar quitada, não, a não ser que haja previsão legal lá no contrato onde ele assinou. Entendi, tá aí, então, doutora, quero lhe agradecer, nosso tempo está curto hoje, estamos aí no limite. Tá, mas quero lhe agradecer pelas dúvidas aí. Para mais informações, vocês podem estar entrando em contato, inclusive, no WhatsApp, no Instagram, a doutora, que é o arroba, tá aí, ó, Adriana Col, C-O-L, tá bom? Pode entrar lá no Instagram da doutora, que a doutora está sempre respondendo tudo e tirando nossas dúvidas. Obrigada, tá boa? Eu que agradeço, Yane, um bom final de semana aí, antecipando, e mulheres, vamos nos cuidar. Vamos nos cuidar, isso mesmo, viu, gente? Obrigada, doutora.